Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Braseiro e esse é o RetroGamesBR 3.0 Videozinho de hoje, retomando nossos vlogzinhos, hoje eu vou citar pra vocês o que, na minha opinião, vocês podem discordar à vontade As 5 melhores lutas de Dragon Ball, contando Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super Enfim, eu fiz uma lista minha, da minha preferência, de todos que eu lembrei que me marcou pelo menos as lutas Se você discordar, pode mandar nos comentários à vontade, certo? E agora, bora pra vinheta Em quinto lugar, pessoal, aquela que foi, na verdade, a primeira grande luta do Goku, né? A mais marcante, assim, que ele mostrou todo o poder dele Que foi o Goku contra o Jack Chun, que era o Mestre Kami na época, né? Que teve tudo, teve Kami Hameha, teve o Goku se transformando em Osaru, né? Que é o macaco gigante, o Mestre Kami destruindo a lua O Mestre Kami já estava cansado e se aproveitando, assim, do tamanho dele Conseguiu decidir a luta com o Goku E no final, o Goku ainda gasta todo o prêmio do Mestre Kami, do Jack Chun, no restaurante Foi muito legal, essa foi a minha quinta luta Em quarto lugar, pessoal Essa luta, assim, em gráficos, em sequências, nem é tão assim Mas ela é muito marcante Que ela é a primeira luta, efetivamente, do Dragon Ball Z Que é quando o Hadith vem e sequestra o Gohan Ele dá um cagaço no Piccolo Dá um pau no Goku e os dois se juntam A primeira grande aliança de Dragon Ball, Dragon Ball Z Goku e Piccolo, que eram as duas grandes potências, né? Da saga Dragon Ball Contra um inimigo muito mais forte ainda do que eles Que era o Hadith Então essa luta foi bem marcante pra mim Porque o Piccolo ainda era o mal Era o Piccolo, o Daimao Era o dois, né? O Junior Mas ele era ainda a equivalência do mal na Terra O Goku era bem o mal e os dois não foram capazes de derrotar o Hadith Então essa luta, pela significativa importância Ter que juntar pela Terra, né? Não é mais com quem vai dominar, com quem salvar, não Tem que proteger, senão vai acabar tudo Eu vou ter no quarto colocado Terceiro, pessoal Chegamos em Dragon Ball Super Uma luta assim que foi muito boa Eu quando digo luta, eu digo assim Principalmente lutas rápidas Q... A CIDADE NO AMA E Por exemplo, a luta do Frieza e o Goku e no Mikuzei Foi uma grande luta Mas uma luta que durou 3 horas, 4 horas Então foi muito maçante Mas foi bem interessante Mas não é essa o meu terceiro colocado O meu terceiro colocado foi Goku vs Kefla A fusão da Caulifla e da Kaylee Resultou na Kefla Uma guerreira extraordinariamente forte Em níveis de poder, provavelmente tem mais forte que o Goku Mas quando o Goku usou o instinto superior Ele usou da estratégia Conseguiu se defender E quando conseguiu reunir energia Suficiente, deu um Kamehameha na cara dela E derrubou ela da arena Porque até então, em questão de poder Os ataques do Goku não faziam nada Então em força, em poder bruto Ela era muito mais forte que o Goku Mas o Goku Sobe usar o instinto superior no modo defensivo Não recebia mais os ataques E conseguiu eliminar ela com um ataque só Por isso que essa luta Ficou em terceiro lugar, porque foi bem bacana Segundo colocado pessoal Essa aqui na verdade É o final do Dragon Ball Super Que é o Jiren Ou Jiren, seja lá como vão chamar na versão brasileira Contra o Goku O Frieza e o número 17 Aquele final, aquela sequência final do último episódio É muito, muito interessante O Goku e o Frieza literalmente estão lutando juntos No momento que o Goku puxa ele O Frieza acerta e o outro vai e lança o Frieza e protege o 17 E eles lançam, foi bem legal o trabalho em equipe mesmo Dando a importância que ele estava todo mundo esgotado Estava todo mundo no final das forças Menos o 17 Ele é energia infinita Então ele conseguia dar aquele apoio por trás Emanando poder, mesmo sendo mais fraco Dos quatro eram mais fracos, sem sombra de dúvida Mas o Goku e o Frieza dando tudo que deram E agarraram o Jiren Tomaram aquele dano E foi uma luta muito bacana Curta mesmo No último episódio foi um trecho assim Deve ser uns cinco minutos Nem isso Mas foi muito, muito interessante Além de toda a luta que o Goku e o Jiren Mas essa sequência que quando junta todo mundo Eu achei muito bacana Que bom Pessoal, e aquela que é, na minha opinião A melhor luta de Dragon Ball feita já até hoje Ela é extensa? Sim Mas não é maçante Cada acontecimento é muito bacana De acompanhar como se desenrola Que é a luta Goku e Vegeta Vegeta ainda Quando ele chega com o Nappa, né Na saga Saiyajins E ele começa a enfrentar o Goku Começa uma luta, assim Meio de walkthrough Depois o Vegeta vai se sobressaindo O Goku vai apelando para os Kaioken Usa vezes dois Depois vezes três Depois se estoura todos À vezes quatro O Goku sente que precisa de Inkidama Mas daí ele se transforma O Vegeta se transforma O macaco gigante Quando o Goku vai lançar a Inkidama Ele é atacado Ele perde metade do poder da Inkidama Ele passa o poder para o Kuririn Enquanto isso o Gohan está apanhando do Vegeta Ele lança a Inkidama no Vegeta O Vegeta desvia O Gohan rebate a Inkidama O Vegeta toma o dano do Inkidama Cai o Gohan Vira o macaco gigante Dá um pau no Vegeta O Vegeta corta o rabo do Gohan Aparece o Yadirobe lá no meio disso Ela já tinha cortado o rabo do Vegeta Faz um corte nas costas O Vegeta tendo explodido tudo Não consegue Chega o Kuririn Vai matar ele E o Goku pede que não Essa luta pessoal Eu resumi ela em um segundo Ela é muito, muito bacana Até porque a gente tem um nível De poder assim Que não é extraordinário Milhões de coisas assim Mas eles são muito poderosos E cada pancada Sai muito efeito Então assim ó O Goku se explodindo Todo com o Kaioken É muito legal Recomendo para quem não assistiu Vai procurar em MV Vai procurar Assistir online Compre os DVDs Sai lá Mas assiste É muito bacana Goku e Vegeta Na saga Saiyajins Certo Isso aqui foi mais um vlogzinho Das minhas 5 lutas favoritas De Dragon Ball Se você tem outras Que achou Tem um top Diferente Manda aí nos comentários Ou tem alguma sugestão De vlogzinho Manda aí que eu aceito Estou aberto a sugestões Certo Muito obrigado pela atenção Pessoal E até a próxima E até a próxima